Música Fala galerinha do youtube Eu sei que o dia das mães já passou, porém eu não ouvi falar da minha mãe por causa do dia das mães É porque eu tô a semana toda tendo crise de criatividade Foi reclamar com minha mãe e aí Se você orasse mais, pedisse adeus sabedoria Parasse de ficar fumando nesse calmo dos vídeos Da onde que se viu Natalia? Cheira Então eu pensei Vou falar desse ser magnífico que me deu a luz Toma Desculpa Vou falar sobre madrugada Me sona, acordar chorando porque não queria ter acordado Mentira, eu só não queria ter acordado cedo mesmo Porque é impressionante, eu só acordo cedo, sem sono, quando eu não preciso acordar Feriado, fim de semana, não me organizo o peso Vou acordar às quatro da manhã para ver o pôr do sol Porém o corpo e o coração fica na cama E só levanto quando minha avó aparece um cabo de vassoura gritando Aí eu saio do quarto para conversar com ela Aí ela pede para eu voltar e só sair de lá para quando for para sair de casa de vez Porque sério gente, às vezes eu fico assustada Eu só saio do quarto para armazenamento de comida Comer, mijar, cagar E às vezes, às vezes, tomar banho Mais precisamente, apenas ao sábado Eu sou aquele tipo de pessoa que segura o mijo até o último segundo com preguiça de levantar Eu fico tanto tempo deitado que eu não lembro nem de beber água Fiquei aí o fim de semana todo com o Dono Rinho Porém o micro em casa Porque se eu for num hospital público aqui de Brasília Eu entro com o Dono Rinho e saio até com câncer Ah, mas já que você fica o dia todo no quarto, você estuda Então, você já viu os novos uniformes do McDonald's? Melhor que minhas roupas Porque já vem pra cá, cacete, você tem que acordar cedo Aí você ainda tem que acordar cedo Para não dar que você não está nem um pouco a fim de ir Vulgo, escola Porque na minha mente, ensino médio é igual a High School Music Eu ia chegar, cantar e ir embora Boa, donos, vamos começar a aula Vai cantar e continua Mas na realidade, ele vê todo dia É uns 3, 4 trabalhos por semana E não é que eles trabalhem na humildade não De recortar a imagem de revista e colar não É trabalho que eu gasto tanto dinheiro imprimindo coisas Que já dava pra eu ter comprado um rinho novo pra mim E uma teta esquerda A mim eu acho meio estranho E nem tem mais aquele negócio de eu odeio estudar Porém eu gosto da escola por causa das pessoas Às vezes eu fico parada dando pra maioria das pessoas da minha escola E não é que eu odeio ninguém não Porque eu não odeio É só que eu não vejo necessidade na existência Tipo a minha Eu tenho uma condição de tristorno de ansiedade Pô, que jovem do adolescente de 2017 Além de várias outras coisas que eu gosto de lascar com essa vida Uma delas é insônia Eu sou uma pessoa muito inquieta Eu fico balançando perna o tempo todo Até quando eu tô dormindo Ou tentando dormir Eu fico balançando perna Parecendo um cachorro querendo acasalar Até com a hora eu canso de balançar a perna E vou me trancelar por apenas 10 minutos Passou uma hora Eu já tô estalqueando o cachorro Do tia da faxina na minha escola Falando isso É só na minha escola Que a tia da faxina usa os uniformes Igual a de Orange Stain Black Eu posso ter virado a noite Ficar com sono o dia todo Porém quando chega a noite O sono acaba Eu vou assistir um episódio de uma série Quando eu vou ver Eu já terminei a temporada toda Eu já tô vendo Christian Bui Batendo na amastácia 50 tons de cinza Quando eu vou ver Eu já tô escutando o sede de junho Assistindo o repriso da piscina do Gugu Vai ficando mais tarde O negócio já fica no polêmico Só que a hora eu começo a ficar desesperada Pra jogar no solo antes de 3 horas Porque é a hora que começa a cair panela O geladeiro começa a estalar Porque o povo fala que 3 horas É a hora que os demônios estão soltos, né? Tchau